No episódio anterior... Os jacarás pra parar eram legais mesmo, tá? Ele poderia muito bem... Ter pego esse cara de... De bobeira lá... Ele atirou... Eu não sei se... Mano, eles não param... Onde é que tá o outro, cara? Toma, mané... Ele ia bugar de novo ali, cara... Pronto... Vou passar daqui... Vou passar daqui porque... Não adianta ficar por aqui não, mano... Os caras devem ter ido embora, sei lá... Gastei a minha munição quase toda... Agora eu vou ter que... Ir lá na Black e comprar, mano... Aproveitando que eu tava aqui pertinho da safe... Eu vou aqui passar pra comprar... Munição... Minha mochila que arruinou por causa do crocodilo... E eu acho que eu vou dar uma volta... Lá em Mesquinha... E depois eu subo pra Black... Ver se eu compro munição pra minha DVL... Tem duas safes aqui... Nossa... Um monte de coisa flutuando aqui... Que ganhada é isso... Tem essa safe aqui... Tem a safe lá do... Olha só, mano... Esmael... Eu vou finalizar pra tia de ser otário... Olha a distância que eu tô da safe, cara... Vai... E vai levantar... Caramba, mano... Eu vou sento logo na zona de safe ali pra eu me curar... Vai que vem mais alguém aí com ele... Eu nem sabia que isso era permitido, cara... Que bicho otário, mano... Pera, pera... Eu vou ter que deixar um monte de coisa aqui pra comprar... Mais item lá... Eu tô... Sem espaço pra nada... O jacaré arruinou minha mochila, mano... Tô toda ferrada... Não tem a munição da DVL aqui... Então eu vou ter que ir na black mesmo... Olha como é que tá a vida... O pior é que eu deixei meus itens lá... A minha jaqueta arruinou e minha mochila... E andou os caras aqui dentro, mano... Eles foram naquela direção... Tomara que não tenha ido na... Na árvore que eu deixei as coisas preocupada... Aí ia ser muito azar, viu? É sacanagem, né, pô... O cara tá pertinho da safe, mano... Quero ver que o cara tá indo pra lá... O malucatilha pelas costas... Olha, tão lá os deuses, ó... Parece um tempo passado aqui, mano... Deixei meu lugar até visível... Se o cara passou por aqui, ele viu... Aqui, ó... Não, não viu não... Menos mal, vamo embora... Os caras foram embora... Eles ficaram indo e voltando na safe... E eu aproveitei aqui agora... Que eles foram embora... Não, não sei se eu tô dentro... Caraca, um ninho? Isso sempre esteve aqui ou é a primeira vez, mano... Nunca eu tenho visto um ninho não, aqui... Bom, vamo embora... Tá rolando um atleta grande por aí... Só que eu não sei onde é não... Eu passei lá em Mesquina... Tava de boa... Também não tinha nada demais... Vem aqui entre creche... Eu vou descer lá no efeito... Pra ver se é lá... Esses zumbis aqui foi que eu matei, tá, galera? Não se preocupem... Porque o feed não para, mano... Hoje é dia de rádio no servidor, né? Não sei se é isso... Opa! Dá um jeito de levar essa PKM aqui, né? E aí sim, já é uma vantagem... É, foi bom... Pelo menos aqui tem uma PKM, né? Mesquina não tem nada não, mas aqui tinha... Agora mais do que nunca eu preciso ir na Black... Só que não agora, né? Porque... Eu vou estar cheio de players tretando por aquelas redondeiras... Airfield e Black são pertinhos... Porque o... A Black aqui é lá na... Na... No Devil Castle... Fica a 2km e pouco do Airfield... Se a treta é lá mesmo, né? Ainda tem essa... Depois, eu juntei o clã e fomos jogar no servidor... Nossa primeira passagem foi pelo aeroporto... Mas não deu muito certo... Mais ou menos ali ó... Vamos marcar... Eita... Pronto, aí não tá marcando... Vai naquela direção ali ó... Calma, calma, calma... O que? Vindo na rua aí, da direita... Vai passar aqui na nossa frente... Tô real... Vou atirar! Acho que eu acertei... Eu acertei... Eu acertei também... Mas não morre não, viu? Calparou... É blindado, é? Caralho... O cara não morre não... Não morre, não morre... Não morre, não morre... Esquece... E eu com o coletão... Foda aí... O cara não morre nem por nada... Ué... O cara tá com um tiro pra caralho... Eu tomou rajada de Hugo... Tomou do Josiel... Tomou minha... E não morreu... Tá doido? No dia seguinte... Voltei pro servidor... E tive que remar tudo novamente... Já tinha passado na safe... Comprado guile... Arma... E agora estava em busca de um silenciador pra minha sniper... Eu estava usando uma R700... Uma arma 308 sem silenciador... O que iria me deixar muito mais cauteloso... Do que se eu tivesse com arma silenciada... Me cortou, mano... Dois tapas, dois cortes... Pior que não droparam nada... Da outra vez eu encontrei um silenciador... Numa base militar... Mas dessa vez não tem não, mano... Isso aqui não tinha silenciador... Vamos subir pra... Free Cresta e... Fazer o percurso de centro, né? Esse servidor aqui tem uma coisa muito legal... Que são os FZ Coins... São tipo moedinhas do jogo... Que você ou adquire jogando, né? Com o tempo de servidor... Quanto mais tempo você passar mais... Você vai adquirir essas... Essas Coins, né? Essas moedas... Ou você vai no site deles... Que eu vou deixar aí na descrição... E você compra também com dinheiro de verdade... E você pode... Muito bem... Como é que eu posso falar pra vocês? Vou mostrar aqui pra vocês... Tem umas caixas misteriosas... Você clica aqui, ó... Store... Aparece todos os itens que você pode comprar... Principalmente essas caixas aqui, ó... Caixas misteriosas, ó... Vou comprar uma delas pra você... Deixa eu ver o que é que vem, ó... Vamos ver o que é que vai vir aqui... É surpresa... Caixa misteriosa... 2C4, ó... Já dá pra tu... Tentar raidar uma base... Mas... Uma base que só... Os 2C4 é difícil, tá? E é aleatório... Não é... Você não... Não tem certeza do que vai vir aqui, não... Vou comprar... Mais uma... Saco de dormir... Saco de dormir aqui é pra você... Spawnar nele... Vou até armar ele ali embaixo... Aí você pode comprar água... Pode comprar... Item pra construir sua base... Pode comprar um monte de coisa... Não é emergência aqui... Te ajuda, entendeu? Eu vou armar esse colchão... Aqui pra vocês verem como é que funciona... Se eu morrer... Eu nasço nele... É uma opção de nascer nele... Ninguém achar, né? Também... Já achar, achou... Pode vir arma ali... Pode vir colete... É aleatório... Mas pra quem gosta de... Abrir caixa misteriosa... Aí você entrando no site... Vai estar na descrição... Você tem acesso aos valores... Ah, eu vou deixar aqui mesmo... Difícil alguém passar por aqui... Vambora... Vamo pra Tricast... Tricast... Esse nome é bem... Trava-língua... Será que eu consigo... Lá na Black vender esse C4, mano? Ó... Se eu conseguir vai dar bom, hein? Vou comprar mais uma caixa aqui... Vai que vem mais C4, né? Eu já consigo... Vai dar uma base... Uma base pequena... Ué, cadê? Eita... Não comprou, não... Agora sim... Uh... Rapaz, não vem C4 não, mas vem melhor... Vem um M60 com dois pentes... Três? Porque veio um na arma... Olha aí, papai... Vem um na arma, cara... Ó... Agora vamo lá em Teaser... É... A minha procura nessas bases militares... Não é por arma, não... Porque de arma eu já tô de boa... É um silenciador... A galera tá matando muito com essa... Essa... DMR que eu tô usando aqui... Espero que... Encontre um silenciador pra ela... Eu encontrei... Pra outra, mano... É... Dessa vez eu não tive sorte com o Teaser não, mano... Já tô chegando já no último local que eu posso lutear aqui... Não encontrei o silenciador... Eu vou... Eu vou subir... É que aí não tem nada pra vender, mano... A não ser que o C4 venda, né? Se o C4 vender aí... Eu posso comprar o silenciador lá na Black... Lá vende... Não sei se foi um vedão... Mas na Black vende... Aí o que que acontece? Eu vou subir... Eu vou subir lá... Pras bandas de... De Krasno... E depois eu dou isso pra Black... Ver se eu acho alguma coisa pra vender lá... Pô, rapaz... Até que o silenciador que eu achei aqui... Agora dá pra 556, ó... Menos mal, né? Pelo menos eu tenho uma arma silenciada agora... Cara... Tá um tiroteio da desgraça aqui na frente... Perto de Severo... Mas ó... Por que que eu não vou passar por lá? O tamanho da torre de base que tem ali, mano... Cê é louco, mano... Cê é louco, mano... A base do cara dá pra ver a cidade todinha... Cara, a treta tá comendo... Tem uns... Ó os tiros... Tem uns três clãs aí tretando, mano... E eu... Sozinho... Olha só... Que silenciador... Cara, são... Três clãs sem... Sem parar, tá? As kills não param desde que eu cheguei ali... Esterear... Aí eu desci, mano... Mas quando eu desci, que eu vi a altura da base... A base é imensa... Ela dá pra ver até aqui em cima da montanha... Por isso que eu tô correndo aqui bem pro final... Pra não ter problema, mano... Cê é louco, cara... Ó, não para... Não sei se vocês estão tentando raidar uma base... Mano, parece até que os caras tão me seguindo... Mas é claro que não, né, galera? Eu tô só... Falando porque... Ó, os tiros começaram aqui dentro da base de Kamensky agora... Ah, mano... Ó... Vamos esperar aqui ver se eu vejo alguma coisa, né? Um play dando de uma bobeira aqui... Pra ver se eu pego a arma dele... Onde eu vim parar, mano? Um cara sozinho, no meio de um monte de player... Cê tem que ter... Cabeça no lugar... Não se empolgar muito... Mas também se aparecer uma oportunidade de pegar um player sozinho, filho... Mete bala! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Aumentou... E o silêncio também... Ó... Tudo lá na esquerda... Mano, esse negócio aqui tá cheio de inimigo... Vou subir aqui pra esquerda... Vou subir aqui pra esquerda pra ver se eu vejo esse maluco que atirou lá embaixo... Aqui tem uma visão um pouco melhor... São três clãs... Eu não sei porque que eles tão tretando aqui, mas... A treta começou aqui, né? Vamo... Mano, eu vi o traçante passando... Eu vi o traçante passando pra cá... Caraca, mano... Eu vou sair daqui... É, eu vou embora... Eu vou lá em casa, ver se eu acho um silenciador... Porque... Se eu desse um tiro num cara desse aqui, mano... O resto do clã vinha pra cima de mim... Os clãs, né? Porque a treta deles dois aí já tá grande... O terceiro clã eu acho que morreu todo mundo... Porque eles desistiram... Eu contei aqui só um clã tem seis... É, eu vou atravessar aqui pro aeroporto... Cara, a chuva não para, mano... Ela vai, passa um minutinho e volta de novo com mais meia hora de chuva... Eu vou atravessar aqui e chego já já no airfield... Agora tô olhando se a barra tá limpa, né? Uma mini vaca, mano... Eu vou matar... Vou precisar de comida daqui a pouco... Pequenininha, né? Vamos ficar silenciada... Agora achar um lugar pra assar... Não agora, né? Quando tiver... Liqueado no aeroporto... Ih, deu bastante carne... Eu não sei que dela era aquela treta não... Começou lá perto de Severo... Depois subiu pra... Kamensky... Não sei o que foi que houve... Mas era uma treta grande, viu? Uns 20 minutos... Pelo menos... É, tá de noite... Eu vou descer lá já já... Vou só ver se tem alguma movimentação por aqui... Eu acho que não... E a gente vai ter que enfrentar... Os zumbis que tem aqui... Tem zumbi chato demais nesse airfield... Mas vamos lá, né? Pera, essa noite aqui... Ela não é muito escura... Pro meu monitor aqui... Que é o monitor gamer... Ele tem uma claridade... É uma claridade muito boa... Então essa noite escura do DayZ... Ele não me afeta não... Mas eu vejo que o YouTube... Ele come muito... É... Da qualidade do vídeo... Ele deixa o vídeo mais escuro... Eu vejo isso nas lives, né? Mas na edição... Vou colocar um vídeo... Um vídeo... Um clipe pra vocês... Que vai dar uma clareada... Aparentemente... Eu tô sozinho aqui... Ixi... Tem uma bica aqui, ó... Que da hora... Tem a panela... Vou dar uma luteada aqui... Pra ver se eu encontro o silenciador, né? A bronca é que eu tô sem espaço... Pra nada, mano... Silencioso... Que o filho tá parado... Só tem... O King lá... A gente tá... Em Stere Sobo... Ainda tem que eu chegar lá... O Drop... Eu acho que tá lá em... Xerme... Esses jantores aqui, ó... Se não tiver... Se não tiver aqui... Vai ser bronca... Ficou assim que você... Com a silenciada... Mas já dá pra play... É muito ineficaz... O boneco já deu cedo, mano... É... Vou encher minha panela... E vou assar a carne lá na frente... Não tem silenciador aqui... Se eu vender o... O C4 na Black... Eu compro lá... Mas se eu não vender... Aí o bicho pega... É... Terminando de assar aqui... Eu vou pra Black... Enfrentar um desafio maior, né... Agora a noite chegou... Pra valer... Mas eu vou... Andando aos poucos aqui... Devagarinho... E vou pra lá... Bem de boa... Ver se eu consigo vender esse C4... Se eu conseguir vender, mano... Vai dar pra comprar demais o... O silenciador... Até mais munição... Ou até uma arma melhor, né... Dependendo do preço do C4... Eu... Espero que eu consiga... Servidor Favela Z... O link tá na descrição... Entra lá... Os caras são muito gente boa... Servidorzinho brasileiro, mano... Com... Administração bem séria... E eu convido vocês demais... A participarem daí... Tá certo? Participarem de um... De uma gameplay aqui... Quem sabe me encontrar, né... Por aí... Valeu, galera... Até o próximo vídeo... Favela Z... Links na descrição... De um vídeo... Sempre aqui pode... Pasou aqui... Bottom... Tcopo... Entra aí...